Gente, me perdoem a minha voz, né? Tô um pouco gripada e grávida também, a gente resfria com facilidade. Tenho uma previsão pra fazer pra vocês que é um tanto assustadora, mas eu preciso passar e eu acho que isso vai levantar alguns tipos de alertas, né? Eu vi na minha visão, as pessoas estão falando muito sobre política e tudo mais, né? E o pessoal pediu pra mim falar um pouquinho também e eu, né? Eu acho que a espiritualidade não combina muito com essa questão política. E como eu falei, a energia é densa, mas eu vou falar pra vocês que eu via um político, tá? Indo em uma ilha ou em um lugar, como é que eu posso explicar? Se satisfazendo com crianças e mulheres, por poucos centavos assim. E nem é pelo dinheiro, né? A gente é pela falta de empatia com as crianças e o ser humano. Então, isso vai ser descoberto e quando isso acontecer, vocês vão ver, tá? Porque as minhas previsões, gente, elas são acertadas e não é pra fazer sensacionalismo nem nada do tipo. É pra alertar. E esse político, agora parece que ele parou, mas ele ia uma vez, duas vezes no mês nesse local, se satisfazer com crianças. Então, isso é muito grave e vai ser descoberto e vai gerar um grande alvoroço na mídia. Então, observem os próximos acontecimentos.